E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, aí por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. E aí, neguinha? Caramba, Alessandro, vamos falar sobre o Monarque que teve a proeza de ter seus canais banidos do YouTube. Não, é fácil. Cara, banidos do YouTube. Ele tava desmonetizado até então. Excluíram todos os vídeos do... Excluíram não, o YouTube excluiu todos os vídeos do Monarque. E aparece uma mensagem lá quando você entra, dizendo que o canal foi... Eu não sei se usa a palavra banido, mas que não respeitou as diretrizes do YouTube. E pra quem trabalha com isso, sabe que são bem rígidas. Monarque tem seus canais banidos do YouTube. Aí eles dizem aqui, ó. Que o Monarque teve seus canais... Canais e vídeos... Canais? Ele tinha quantos canais? O de corte e o oficial? Tinha o canal de corte e o canal oficial. Ah, tá. Porque ele tinha desde antes de mim estar no YouTube, eu acho. É, ele tinha lá que fazer conteúdo de... Minecraft, nas antigas. Teve seus canais e vídeos removidos do YouTube em 4 de janeiro. A plataforma confirma essa ação citando violações de regras da comunidade sem oferecer detalhes específicos sobre as infrações. Como sempre, né? Provavelmente nem ele sabe exatamente o que aconteceu. Geralmente eles dizem que se você tá proibido de produzir o conteúdo, você não pode aparecer nem em outros canais, né? O YouTube não permite. Em comunicado à imprensa, o YouTube reafirmou a importância de criadores seguirem as diretrizes de comunidade quando aplicável às políticas de monetização. Após uma análise minuciosa dos canais, identificaram irregularidades que levaram à remoção. E é isso, meu anjo. A mensagem que se você procurar o canal do Monarca que você vai encontrar é Esta conta foi encerrada por violar os termos de serviços do YouTube. E aí o Monarca correu lá no Twitter pra fazer um post de... Ah não, aliás, aqui, ó. Falando que ele... Ah, mas ele ainda tem Twitter, Alessandro? Ele disse que tá sendo perseguido. Que vai tomar uma ação ali sobre tudo que tá acontecendo. E aí o pessoal começou a relembrar algumas postagens dele. Inclusive uma postagem de julho de 2019. Que ele disse que era capitalista e o dono dos meios de produção. Lembra quando ele tava forte lá no Flow e tal? E é isso, meu anjo. Não teremos mais o Monarca nessa plataforma. Aí o que que aconteceu, mano? O Monarca foi lá. E aí o Monarca... O Monarca é aquele camarada que não ajuda também, né, mano? Ele fez essa postagem aqui, ó. Falando sobre, né? Amigos judeus, estou começando a entender na pele um pouco do que vocês passaram na Segunda Guerra Mundial. Uma merda mesmo. Espero não sofrer os aspectos mais aterrorizantes e horrendos do seu povo passou. Como prisão, tortura e assassinato. Torço para que vocês consigam levar a Israel... Consigam levar a Israel para um caminho de paz e harmonia com seus vizinhos próximos. Ninguém precisa de Terceira Guerra Mundial. Ah, ainda criticaram ele. Olha o que ele escreveu. Eu falei de errado. Apenas senti empatia e desejei paz. É errado desejar paz? Mano... Rapaz! Essa mensagem só faz crer que o Monarca acho que não entendeu muito bem o que aconteceu com os judeus, né? Que o Chico Atestralou para os caras. Tá ligado? O bicho pegou bonito para os judeus. Então, tipo, não... Eu não acho legal quando as pessoas falam assim... Pô, está acontecendo comigo igual aconteceu com os judeus. Porque aí eu penso assim... Pô, se você assistir só a lista de Schinger, irmão... Você já vai entender, tipo, assim... Você tem uma bela base do que aconteceu com os judeus. Entendeu? Tipo, se você assistir a lista de Schinger, tá ligado? Pra mim é a mesma coisa que alguém quando fala assim... Pô, eu estou aqui nesse busão lotado. Agora eu entendo como eram os negão nos navios negreiros. Eu falo, não, você não entende não. Falar uma besteira dessa não, pelo amor de Deus. Isso aí não é bom nem como piada, tá ligado? É umas paradas assim que não ajudam. Ó, vou falar uma parada pra vocês. Entendeu? Eu... Eu estou no YouTube desde 2007. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Em 2019. Mais ou menos uns... 4, 5 meses dele já eleito. Eu fiz uma live que eu lembro até hoje que foi lá em casa até. Eu e Neguinho aparecemos nessa live. Porque eu estava sentindo o cheiro da chuva. Eu sempre digo pra molecada do Eu Sou Seu Pai... Que você não tem que se tocar que tá chovendo... Quando você olha pra si mesmo e você está todo molhado. Você tem que sentir o cheiro da chuva. Porque sentindo o cheiro da chuva... Você vai fazer o quê? Você vai olhar pro céu. Também pode ser só alguém regando... Alguma coisa perto de você num dia quente. Sai o mesmo cheiro. Sentiu o cheiro da chuva? Olho pro céu. Olho pro céu. Vejo as nuvens pretas se acumulando. Eu saio de casa, certo? Com o meu guarda-chuva. Ou com casaco ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Pra eu me proteger da chuva. Foi isso. Naquela época eu lembro que a gente tinha um Telegram... Não, a gente tinha um WhatsApp, né? Um grupo de WhatsApp. Eu desativei o grupo. Expliquei pra galera. Falei, ó galera, aqui vocês estão vendo agora. Parece que a gente pode falar o que a gente quiser falar. Mas assim, a gente não vive nesse tipo... E olha que naquela época eu não tinha medo do cara perder... Fazer eu perder minha conta. Fazer eu perder uma conta no banco. Porque isso a gente não tinha nem ninguém próximo disso estar acontecendo. Meu medo era o quê? Meu medo era assim... Eu lembro que eu usava muito uma metáfora que era o seguinte. Na época o Dória era governador. Aí a galera falava assim... Pô negão, o Dória faz e acontece e tu não fala nada do Dória. Aí eu falava assim... Mano, eu tenho certeza que o Dória sabe onde eu tô. E se ele quiser, ele manda 300 fiscais aqui. Não sei quantos, não sei o quê. Ou se ele quiser, ele vem de helicóptero, desce em frente, vai e tá a rua aqui e bate aqui na minha porta. Então eu tinha... Naquela época eu tinha medo da presença física do cara. Tá ligado? Hoje a gente viu que é muito pior. Porque pelo menos se eu tenho a presença física do cara... O cara me dita as regras que eu posso seguir. O que a gente tá vivendo hoje não é assim. Porque se o cara encasqueta com você, irmão... Tanto que o Paulo Figueiredo outro dia tava reclamando. Olha o que eu vou falar aqui. O Paulo Figueiredo estava reclamando. Por causa que ele abriu uma live, parece que de domingo, ele faz uma live lá falando as paradas de Deus. Tá ligado? Eu não sei se ele ministra um culto, não sei o que é. Essa parte eu não entendi porque eu também nunca assisti essa live. Mas pelo que eu entendi, é meio que um estudo bíblico. Da Bíblia. Nada a ver com política. Nada a ver, tá ligado? Nada. Ele falou assim, ele falou na live dele assim. Ele falou, irmão, eu abro a minha live, aparece um comunicado do YouTube dizendo que minha live está afetando as diretrizes de não sei da quanto. Nossa. Ele falou, cara, é uma live que eu tô falando do... Eu tenho quase certeza que era um estudo bíblico que ele tava falando. Quem segue ele aí pode dar um salve aí pra mim. É porque a pessoa fica queimada e tudo que ela falha é... Né? É a pessoa. Então ele não vai levar em consideração o que a pessoa está falando. Se ela tá falando alguma coisa errada. Você não tem essa divisão, né? Isso aqui você não pode falar, isso você pode. É isso. A pessoa tá queimada. Então tudo que vem dela... A partir do momento... Tá infringindo o momento. Aí eu sempre gosto de usar o exemplo. Eu gosto de usar... Porque era muito comum o nego chegar e falar assim. Ah, negão, você tá sendo cuzão pra caramba também. Sei isso, não sei o quê. E a nossa liberdade, nossa liberdade está sendo afetada. Aí eu falo assim, gente, eu vivo num lugar. Eu vivo num lugar onde se eu tiver uma criaca com o meu vizinho, eu não posso ir lá e resolver. Não posso. Eu não posso chegar lá e distribuir dois, três socos no meu vizinho. Sabe por que eu não posso? Porque o crime não deixa. O crime é curto e grosso com isso. Não é pra ter treta aqui. Não é pra... Quer resolver alguma coisa, chamar a nós, a gente resolve. Não é pra falar de nós daqui, não é pra não sei o quê, não é pra chamar a polícia, não é pra não sei o quê, não sei o quê lá. Então, quando você já vive essa realidade, e essa realidade tem regras muito bem claras, certo? Tem regras muito bem claras. A realidade que a gente vive hoje não tem regras claras. Mas, ontem eu dei a notícia aqui de que o Nicolas Oliveira, Nicolas Ferreira, eu sempre confundo ele. Nicolas Ferreira. Os caras estão tentando arrumar uma casa de caboclo pra ele, porque ele fez uma postagem sobre o Lula lá na praia privativa. E os caras estão querendo meter nele os comentários que algumas pessoas fizeram no post dele. Eu vejo isso de duas formas. Forma número um, tá ligado? Estão tentando restringir a liberdade de expressão de um deputado. Forma número dois, estão tentando, tá ligado? Fazer com que agora, quando você fale alguma coisa, você fale com comentários... Como é que fala? Excluídos? Não, é... Sabe quando você faz aquela postagem onde você não pode comentar? Então, eu vejo dessa forma. Então, hoje a gente tem jornalista preso, a gente tem uma pá de gente presa lá, entendeu? Hoje você tem emissoras que morrem de medo de falar, Há outras que falam abertamente aquilo que elas não gostariam de falar, Mas elas fazem isso com um sorriso no rosto. O motivo todo mundo sabe qual é. Entendeu? Então, tipo assim... Vale a pena? Você é um comunicador. Ah, negão, mas é a minha... É a minha isso e a minha aquilo. Tá, valeu a pena? É isso que eu... A minha pergunta é essa. Tipo assim, eu sou a rima de família. Vale a pena pra mim chegar aqui e xingar o Iluminíssimo lá e tal? Não sei o quê. Vou estar desabafando? Vou. Mas aí, daqui a pouco, ele vai... Daqui a pouco, a Cleide abre aqui e fala assim, Ó, nossa conta tá restrita. O YouTube manda mensagem pra mim e fala, Ó, de acordo com a ordem do S tal, você não... Tal. Você entendeu? Vale a pena? Os caras vão continuar boladão, ricão. Você resolveu isso? Você foi lá... As poucas pessoas que tentaram resolver alguma coisa. Tá todo mundo preso. Preso pela galera que eles acharam que ia ajudar eles. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau.